Hoje meus parabéns para Claudio Sánchez, meu amigo, meu esposo, meu irmão. Ele é muito especial para mim, especial de todas as maneiras. Ele está muito feliz na minha vida, sempre agradecer a papai de céu. Tudo que é bom para ele, de Deus. Ele vai dar bem, 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 bem. Ele é o meu preferido. Ele nunca está com a pra mim, tudo que com ele. Ele está de parabéns hoje. Eu gosto muito dele, ele está a toda hora. E agradeço, cheiro e um abraço para ele. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por você ter aceito a minha amizade. Desejo que o Senhor esteja dançoando, te guiando pelo caminho correto, dando muita paz, muita saúde, muito amor. Que você consiga realizar seus sonhos, consiga progredir na sua carreira. E assim, eu queria te dizer também que eu já tenho um carinho enorme por você. Também não poderia ser diferente, né? Por você ser assim, essa pessoa tão querida, tão amigável. Deseja só alegria. Porque você desenvolveu uma maravilha, meu querido. Parabéns com a sua saúde. Porque você continua sendo essa pessoa fofa, generosa e fiel. E esse é fiel. Um beijo. Parabéns, hein, de vida. Um beijo e obrigado por tudo, viu? A gente vem desejar a você muitas felicidades, muita saúde e principalmente muito sucesso a você e ao seu canal. Então, toda a equipe Cosimax deseja a você um... Feliz aniversário! Com alegria e muita festa. Estou aqui junto com meus amigos, as pessoas que eu gosto muito. Estou muito feliz. Nosso Senhor Jesus Cristo. E agradeço por mais um ano de idade. Junto com a minha alegria, minha felicidade. As coisas que eu já prestei muito. Estou aqui, né? Estou aqui. Agradeço muito a nosso Senhor Jesus Cristo. A meu Santo Todo-Poderoso. Criador do Santo e da Terra. E também... Quero dizer a vocês que estão feliz. Estou brincando. Depois de tudo que vocês... Estou por aqui. Com essa galera maravilhosa. Brincando aqui na praia. Com essa briga. E também. E porto a meus amigos também. E... Estou ficando velho. Estou ficando velho. Mas é nada. É só brincar. É só brincar. Estou brincar em meu coração. Por que em Deus nós somos Jesus Cristo. Estou brincando. Estou ficando velho. E... Julho. Dormiu. Então a cidade está boa. Estou aqui brincando. Barrando. E só alegria. Muita rapaziada. Muita necessidade. Muita coisa boa. Deseja que todo mundo. O primeiro habitário. O povo de hoje. Está se acabando muito ligeiro. O povo está se afastado. E assim... Só pode... Só pode... Dizer... Meu Deus. Obrigado meu pai. Obrigado. Meu pai. Obrigado meu pai. Obrigado meu Deus. Agora vamos botar lancha no mar. E vamos passear um pouquinho. Para agradecer... Aquela grande serena no mar. Vamos agora... Desaparrar as cordas. Vamos arrarrar as cordas. E agora vamos dar uma voltinha. Dar uma voltinha para agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um ano de vida. Obrigado meu pai. Obrigado meu Senhor Jesus Cristo. Só vós... É... Quem me dá a força... E a alegria... Para me caminhar. Obrigado meu Deus. Obrigado. Obrigado. E tarde nova. Meu pai do céu. Obrigado. Eu não sei nem como agradecer... A meu Deus do céu. Não sei nem como agradecer não. Não sei nem como agradecer é uma velha senha. Não sei nem como agradecer ele. Eu não ficou bem. Obrigado. お